A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária apresentou indicativos de receita recorte, apontando que o agronegócio brasileiro vai aumentar a participação no PIB do país. A boa notícia é com Luiz Antônio Monteiro. A boa notícia está no campo brasileiro. O setor agropecuário cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2020. Janeiro, fevereiro e março deste ano, superando os três primeiros meses de 2019. Os destaques da produção brasileira, soja 4,6%, café 20%, arroz 3,9% e laranja 4,4%. Rio Grande do Sul e Paraná sofreram com estiagem, caindo a produtividade. O Brasil da pandemia. O mundo da pandemia. O agronegócio, porém, forte, intenso e crescendo. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária estima um valor bruto da produção superior a R$ 728 bilhões, um aumento de 11,8% em relação a 2019. Números expressivos devem despertar cada vez mais um olhar de respeito ao produtor rural e o firme propósito de reduzir a fome no país com políticas públicas boas e honestas. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida Televisão, o canal da família. Paz e bem.